Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de indispensáveis e hoje vamos fazer indispensáveis para a pele seca. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Primeiro produto e o meu must-have papéis secas, ou para mim quando estou desidratada, é o Advanced Snail 96000 Cine Power da Cosrx. O meu está mesmo a acabar. Eu já encomendei um novo, tipo, eu sei que vocês sabem que eu às vezes estou tipo living on the edge, ou seja, as minhas coisas favoritas estão a acabar e eu adio, adio, adio encomendar, mas já encomendei, há de chegar. O meu está mesmo a acabar e vocês como sabem, eu adoro este produto. Isto é tipo uma essência, quase como se um cérebro e um tónico tivessem um filho, mas altamente hidratante, com 96% de secreção de baba de caracol, que é nojento, mas, e a textura também é nojenta, mas isto para a pele é tipo, é mais do que um copo de água refrescante, é tipo, é um jarro da semana inteira de água. É absolutamente maravilhoso para vos dar água a pele, para vos hidratar, literalmente para vos preencher tudo o que é linhas de desidratação. Absolutamente maravilhoso, vale todos os cêntimos e nem sequer é caro. Depois, contrariamente ao vídeo de peles aldeias, hoje vamos falar de sérums, tanto da Dior Dinary como da Inkey List, da ácido hialurónico. As peles aldeias também podem utilizar, eu uso sérum da ácido hialurónico porque isto, acima de tudo, dá-vos água e água é uma coisa que todas as peles necessitam, mas obviamente peles secas também e é tipo, a vossa necessidade número 1 é tipo tudo. Este especificamente é o também grande do Dior Dinary List, mas vocês também têm os pequeninos, 30ml. Tanto da Inkey List como Dior Dior Dinary são baratos e são muito, muito bons. Must have. Sem dúvida como sérum para peles secas, vocês têm que ter isto na vossa rotina de manhã e de noite. Outro também à base de ácido hialurónico que eu acho maravilhoso é o Vichy Mineral 89. Também já há o de olhos, mas eu esse nunca experimentei e também sei que já saiu recentemente o creme do Mineral 89, mas eu já tive o sérum e acho esplendida. É um bocadinho mais puxado em termos de sérums de ácido hialurónico, obviamente em que Inkey List e Dior Dinary saem mais em conta, mas tenho aqui duas opções, tanto um como o outro são boas opções. Depois eu pus aqui três cremes que são tipo S.O.S. diferentes. Então, pus Veleda Skin Food e Sicaplast. Estes são para mim o que eu vejo como cremes S.O.S. O Veleda Skin Food é mais quando a vossa pele está mesmo seca, 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 tipo áspera. É um hidratante altamente, isto é rico, é quase tipo acabamento óleo. Eu às vezes uso como primer, mas depois utilizar uma base mais matificante, mais seca, whatever. Isto é maravilhoso quando eu vejo, quando eu vou mantelhar alguém e vejo que tem a pele muito, muito seca, baça, even, às vezes até, sei lá, irritada. Este aqui é maravilhoso porque ele tem mesmo aquele resíduo tipo oleoso, deixa mesmo um resíduo completamente oleoso e é altamente, altamente hidratante para mesmo pele muito, muito seca. É um creme gordinho. E depois tem o Sicaplast, que para mim é mais tipo um creme reparador calmante, ou seja, se vocês tiverem alguma secura específica ou alguma zona em pleno S.O.S., por exemplo, quando tenho tipo o nariz a secar, etc, eu uso muito isto tipo como socorro, ou quando tenho alguma irritação, ou alguma secura, ou algum escaldão, ou qualquer coisa. São os dois que eu considero cremes S.O.S., mas tem distros completamente diferentes. Este é tipo um creme, é tipo um bálsamo creme, que absorve e não deixa grande resíduo. Este é tipo um rico, creme rico, meio oleoso, meio balsâmico, que bem, é diferente. Este é mais para hidratar e nutrir, e este é mais para acalmar e reparar. Ambos maravilhosos papéis secos que poderão ter grande necessidade, e muitas vezes ao ano dá algo assim. Depois também é um creme bem riquinho, mas para utilizado em tipo o ano inteiro, não tanto para S.O.S., é um creme que eu própria já tive e que acho que para mim, para uma pele mista oleosa, é mais tipo para a noite, porque ele é um bocado pesado, mas para um papel seco é mereciso para dia e noite, que é da First Aid Beauty, é o Ultra Repair Intense Hydration. Tem o normal e tem o Intense Hydration, se quiserem algo mesmo intenso, o Intense Hydration, se não quiserem, se quiserem uma textura creme mais espessinha, mas que entra bem e não fica tipo é intenso em termos de resíduo, o Ultra Repair normal é excelente. É simples, hidrata bem, dá conforto e eu senti, na verdade, que tudo assentava muito bem por cima dele. E é um bom creme para fazerem misturas, se quiserem pôr tipo um óleo hidratante ou qualquer coisa, ele mistura muito bem, entra muito bem na pele e lá está. Simples e barato. Depois temos, falando em óleos, estávamos a falar de óleos, o óleo de rosa mesqueta da Pai, eu adoro para a minha pele, eu acho que é um óleo que é muito multifacetado no aspecto em que dá para todas as peles, mas especificamente para peles secas, eu aconselho vivamente, óleo de rosa mesqueta é maravilhoso, porque tem ácidos gordos e vai-vos ajudar a hidratar a pele, também vai ajudar com manchas. Obviamente o óleo de rosa mesqueta tem mais propriedades do que propriamente hidratar e nutrir a pele, ele também ajuda muito com sinais de envelhecimento, textura, manchas, mas eu acho que é um excelente óleo para incorporar na vossa rotina de skincare e se não gostarem da experiência de óleos durante o dia, que normalmente há muitas peles secas que até gostam dessa textura durante o dia, mas se não quiserem durante o dia, usem durante a noite. Eu que a minha pele é odiosa, eu devo confessar, eu uso muitas vezes à noite e já utilizei até com o First Aid Beauty os dois juntos, é um bocado too much, eu acordo tipo escorrida, mas acho que uma pele seca será maravilhoso e os dois misturam muito bem. Depois tenho aqui dois cleansers que quero falar, um deles é o da Fresh, é o Soy Face Cleanser, é um cleanser que eu gostei muito de utilizar, embora eu senti que era assim fraquinho em termos de cheio gentil e por isso é que eu acho que ele é bom para uma pele seca, porque o Fresh Soy Face Cleanser limpa bem, sem fazer boé-boé espuma e também não deixa aquela sensação boé-repochada e deixa um confortozinho fixe na pele. Eu gostei muito de utilizar, mas senti que foi dos mais gentis, foi dos mais gentis que eu utilizei desde sempre e anotei na minha cabeça mentalmente, ok, isto é bem gentil, é bom para este tipo de pêles e vai ser para recomendar. Mais recentemente redescobri este, que é o que eu tenho estado a utilizar agora, eu gosto dele, mas eu sinto que ele é mais virado para uma pele seca, seca combinação, não tanto para uma pele misturosa, por exemplo, o meu namorado gosta mais disto até do que eu. Eu tenho estado a utilizá-lo muito para o Double Cleansing, porque ele como é muito gentil, fazendo um cleansing com um balsam desmaquilhante ou com um óleo desmaquilhante e depois, utilizando algo de limpeza mais gentil, isto não resseca a pele, portanto, acho muito bom. Ingredientes, a Escolano, que é um óleo muito particular e tem aloe vera e aminoácidos e ele é mesmo tipo gentil e é hidratante. Diz que limpa profundamente sem secar demasiado a pele e é calmante e então acho que também é um bom cleanser para peles secas. Este sérum eu tenho estado a utilizar à noite, eu tenho gostado muito da Drunk Elephant, que é um sérum que dá hidratação intensa. Este é o Be Hydra Intensive Hydration Serum, como vos disse, hidratação intensa. Eu não aplico todas as noites, aplico tipo noite sim, noite não, noite sim, noite não, porque ele é altamente hidratante. Ele tem vitamina B5 e tem ceramidas de ananás. Se tiverem pele secas, isto poderá ser o vosso best friend. Depois tenho aqui um protetor solar, embora eu também podia ter posto o da Revox aqui nesta lista, por acaso, o Revox de ácido hilerónico, o SPF de ácido hilerónico, também é uma boa opção para vocês. Mas tenho aqui o Beauty of Chosen, embora eu acho que isto é bom para todas as peles, como disse. Eu só não o pus no de peles mistas ou oleosas, porque... não sei porquê que não o pus lá, honestamente. Eu acho que já tinha demasiados produtos, porque a verdade é que eu tenho muito mais produtos e muito mais facilidade em encontrar produtos para pele mista ou oleosa do que para pele sequer. Mas eu acho que este entra bem para todas as peles, to be honest. Ele hidrata, mas não pesa de todo e é rapidamente absorvível pela pele. Este é o famosíssimo Beauty of Chosen, que está viral na internet. E é o Relief Sun Rice and Probiotics SPF 50. Ele sai branquinho, mas é assim uma textura muito levezinha e quando começam a espalhar, tampinha no chão, quando começam a espalhar, ele literalmente absorve instantaneamente. Ele sente-se que está a hidratar a pele no início, mas depois ele seca por completo. Lá está. Gosto muito para as minhas peles e acho que ele merece toda a fama que tem recebido. Depois, tenho um creme de olhos para vos aconselhar. Um creme de olhos que eu usei durante anos e anos e anos. Pensei por mim a ter tipo a zona ocular bué seca. Estava a sentir que os meus olhos estavam bués estranhos. Isto já foi há muitos, muitos anos. E depois ouvi falar do famosíssimo, que na altura não era famosíssimo, agora entretanto já é. Mas ouvi falar por uma influencer do UK do creme mais hidratante que ela alguma vez tinha utilizado e ela tinha a pele bué, bué seca. E eu pensei, a minha pele do rosto não é seca, mas a dos olhos é bué seca. Que era o Kiehl's Avocado Eye Cream, o creme de abacate da Kiehl's. Que é, bem, toda a gente já desse lado já deve ter ouvido falar nele. Ele é tipo famosíssimo e por bom motivo. É tipo o creme mais hidratante para a zona ocular que eu conheço sempre. Tipo, eu já experimentei mil coisas. Obviamente, eu sinto que eu tive ali uma fase hardcore em termos de olhos. E depois, depois para ir de dois potes de Avocado Eye Cream, já estava a sentir que era demasiado para mim. Portanto, o que é que seja que eu tinha ali para curar, eu curei. Se vocês tiverem a pele à água de todos os olhos, seca, 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 há que puxar. O creme da Kiehl's de abacate é maravilhoso. Ele é espesso, 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 espesso. O que eu aconselho, tenha a zona ocular mais seca ou não. Peguem-no um bocadinho com o dedo anulares sempre. E misturem assim nos dois dedos anulares para ele, tipo, com o quento do vosso corpo, diluir um bocado. Porque ele é tão riquinho que às vezes pode ser tão espesso que parece que não entra nesta zona. Então, se o massajarem assim num dedo com o outro, ele emulsifica um bocado. E depois vão a esta zona toda e ele é tipo... Ai, é tipo uma nuvem para as vossas olheiras, para as vossas escuras de olhos. É tipo amazing. Sempre que alguém me diz, Rita, a minha zona ocular é boa, é seco, o que é que eu uso? É tipo, não digas mais nada. Avocado, eye cream da Kiehl's. Falando de produtos que são completamente incomparáveis. Outro produto dessa altura, se calhar não tão antigo. Máscaras de hidratação. Há mil, eu por acaso podia fazer todo um vídeo só de máscaras altamente hidratantes e nutritivas para tipo SOS de pele. Mas há uma que eu acho que tipo é imbatível e é inigualável. É a Laneige Water Sleeping Mask. Esta máscara também é super famosa. Porque é daquelas máscaras de noite que vos dão água e vocês acordam com a pele completamente plump, hidratada, preenchida. Tipo, parece que vocês fizeram um facial durante a noite. É absolutamente magnífica. Textura leve, que é o que eu adoro. Eu, por exemplo, com a pele mista oleosa, quando eu estou mais desidratada, eu também faço isto. Amazing. Porque isto dá-vos água na pele. E água é uma coisa que todas as peles precisam. Lá está. Peles secas oleosas, mistas, todas vão adorar. Mas isto para peles secas também vai ser maravilhoso. A ideia é deitarem-se com isto à noite, tipo, como se fosse o vosso cara de noite. Se quiserem, podem pôr o cheiro uns anos e depois terminam com uma boa camada desta. Mas, tipo, massagem bem para ela, tipo, entrar na pele e não estão a ficar à superfície porque senão vão ficar todas coladas na almofada. Esta aqui é fácil de fazer isso. Porquê? Porque a minha já não tem quase nada. Vejam. É, tipo, assim, uma textura em gel, uma geleia azul com cheiro magnífico. Tipo, eu nem sei bem o que é que é. Ela fica um bocadinho difícil de retirar de manhã. Eu gosto de retirar, tipo, com aqueles turcos porque ajuda a tirar ela melhor da pele. Ou descolar um bocadinho melhor da pele, mas a pele depois por baixo fica, tipo, rejuvenesceu. É amazing, gente. Vamos falar de três primas que eu acho que são maravilhosas para peles secas. Este é, tipo, o mais hardcore para peles secas. Eu sei que a minha querida amiga Sara Costa... Sara, não precisa vestir no YouTube. A minha querida Sara Costa é que está sempre a falar disto. Eu utilizei muito pouco o meu porque eu raramente necessito de algo tão intenso. Isto é um óleo trifásico, como vocês conseguem ver, que tem três fases. Normalmente nós estamos habituados aos óleos bifásicos. Aos trifásicos foi a primeira vez que eu vi neste produto da Pixi. Tem três fases. A ideia é misturarem esta essência óleo que tem como ingredientes rosa. Se não me engano, o cheiro, pelo menos, cheira muito a rosa. E ficar, assim, mais milky. E depois porem no rosto. É um óleo. Não se deixem enganar. Se não gostam de texturas oleosas e pesadas... Vai ser um cado de tomates para vocês. Eu, por exemplo, da primeira vez que experimentei, pensei... Isto não vai dar muitas vezes para mim. Vai dar, tipo, naquelas alturas em que eu estou, tipo, de férias num país bem frio. E a pele fica, tipo, não. Afinal, sou seca. Pelo menos neste país eu sou seca. Isso às vezes acontece, ok? Não é muito bom, mas às vezes acontece. E gosto de utilizar, noutras pessoas, peles secas. Vocês vão adorar isto. Tenho outros dois que também gosto muito, embora texturas diferentes. Este aqui eu uso para todas as peles. Na verdade, ele poderia também ter entrado na pele mista oleosa. Mas, vá, eu digo que é mais para peles secas porque ele é altamente hidratante. Embora como ele tem e assim na vida, também ajuda a regular o sebo. Então também é muito bom para uma pele oleosa. Eu estou sempre a utilizá-lo. Tanto em mim como em noivas, clientes, whatever, já não tenho muito. Este é o Skin Nova. Mas, lá está, eu sinto que, principalmente, eu gosto muito dele, mas o que eu vejo com ele é que fica um extra glow. É só isso que eu vejo com ele em mim, por exemplo. Mas numa pele seca, quando uso em outras pessoas, ou com peles maduras. Isto é tão bom para peles maduras. O que eu sinto é que as peles secas e as peles maduras ainda conseguem ter mais benefícios deste maravilhoso primer do que, por exemplo, eu. Que é o glow que ele deixa, hidratação e uma plumpness. Que, tipo, a pele parece que fica assim, tipo, saltitante. Vou explicar de outra forma. E, por fim, tem outro que também é um clássico. Este é dos mais antigos no meu kit. Já não tem assim tanto, tanto, tanto. Já se vê lá o fundo. É o Bobbi Brown Enriched Face Base. Este aqui, supostamente, é um creme. Supostamente, é um preparador de pele para a maquilhagem. Ele chama-se All-in-One Primer and Moisturizer para a pele antes da maquilhagem. Portanto, ele tem enriquecido com vitaminas e ajuda, basicamente, a hidratar a pele. Eu sinto que ele é um hidratante em híbridos. Em híbridos, não. É um hidratante em ácidos. Ou seja, é um hidratante mais potente, que prepara muito também a pele. Também o uso bem em mim, embora eu sinto que as peles secas gostam muito disto. A textura, para quem quer hidratar muito bem a pele, mas não gosta da textura em óleo, este é muito bom. Porque este aqui é, tipo, um creme mais riquinho, mas sem ser, tipo, oleoso, nem gorduroso. E a pele come-o muito bem e fica muito plump e preenchida. Portanto, tem aqui um bocadinho de cada. Mais creme, mais oleoso e com a textura e glow dourado, tudo em um. Depois, tal como vos disse no outro vídeo, tem que ir ver o meu vídeo de top 10 bases para peles secas. Secas, secas, mistas, maduras, mas eu trouxe aqui o meu top 3 só para vos dar. Isto é um tease quase do outro vídeo que vocês têm que ir ver. Então, obviamente, temos Vita Lumia Raku da Chanel, que eu adoro. Maravilhosa. Efeito de segunda pele. Cobertura média, ligeira à média. Muito fininha. Água, base de água. Temos a Charlotte Tilbury Beautiful Skin. Esta aqui é maravilhosa, papelos maduros. Na verdade, as duas maravilhosos papelos maduros, mas esta tem melhor cobertura. Logo, média à alta e esta é ligeira à média. Texturas um bocadinho diferentes. Ambas com um glow muito bonito e hidratantes. E temos aqui esta, que é a versão mais barata que eu pus aqui. E com uma cobertura muito, 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 muito ligeira. Para quem quer aquele aspecto fresco, rejuvenescido, mas subtil. Quase que não se nota que é maquilhagem. E esta é a True Match Plumping Tinted Serum com 1% de ácido ailerónico. Altamente hidratante. Muito fininha, rápida de espalhar e cobertura muito ligeira. E temos fixadores, tal como no outro vídeo, mas aqui temos o Mac Fix Plus. Altamente hidratante para a pele. Ajuda a fixar, mas não é tipo, ai, meu Deus, a vossa pele não vai mexer o dia inteiro. Não. Mas ele, o que dá, que eu gosto muito de ver nas peles oleosas, não secas, desculpem, é que ele tem glicerina e tem outros ingredientes hidratantes. Vocês metem isto por cima de uma pele que vocês estão a tentar que ela fique com um glow. Já meteram tudo o que é produtos para a pele ficar glowy, mas estão a sentir que tiveram que meter um bocadinho de pó por algum motivo, em algum sítio, e o pó está a fazer assim à vossa pele. Embora vou-vos dar dois pós que fazem pouco isso. Mas é pó. O pó faz sempre isso. Depois passam isto por cima e a pele volta, tipo, isto une o pó à base, ao primer e tudo fica assim uma papinha glowy, maravilhosa e hidratada e a pele volta a ficar tipo fresca, leve e é tipo, ah, se calhar já não meteste pó. Tipo, esquece o pó, já não há pó. Une tudo muito bem e fica tudo assim muito glossy, bonito e hidratado. Fixed Plus é maravilhoso para isso. E por fim temos dois pós que eu sinto que são os que fazem menos essa sensação de secura, repuxar, craquelar, embora lá está. Pós são pós, mas se precisarem de matificar por algum motivo ou de fixar alguma zona no vosso rosto ou debaixo dos olhos, etc, estes são os que eu sinto que são mais forgiving ou mais amigos das peles secas que não secam demasiado, nem matificam demasiado, nem deixam aquele aspecto tipo por cima das linhas muito evidente. Estes são o Hourglass Veil Powder e o By Terry Hyaluronic Hidra Powder. Os dois maravilhosos. Este... Este aqui tem um glitterzinho muito subtil, é tipo uma maica que deixa um glow na pele. O da By Terry não, mas ambos são muito amigos das peles secas, embora lá está. São pós, não é mesmo? Mas acho que são assim os meus pós favoritos. Eu não tenho nenhuma opção, sinceramente, de pós baratos para vos dar para peles secas porque eu, na verdade, eu sinto que é muito difícil encontrar pós subtis, não demasiado matificantes e não demasiado ressecantes para peles secas, por exemplo, mais em conta. Ainda vou ter que me debruçar sobre esse tema, mas acho que lá está. Opções mais caras. Temos algumas e estes são, sem dúvida, os meus favoritos. E pronto, este vídeo. Espero que tenham gostado. Já sabem, como no outro vídeo, não se esqueçam de ir ver o top 10 pós para peles secas. Secas, maduras, desidratadas, glowy, etc. Têm lá muito mais opções do que o que eu trouxe para aqui. Obviamente, quero saber abaixo nos comentários se já se comentaram algum destes produtos, algum destes é dos vossos favoritos. E quero sugestões desse lado porque vocês, claramente, vão saber muito mais dicas de produtos para pele seca do que eu que tenho pele oleosa. Obviamente, maquilho muita gente pele seca e tenho momentos na minha vida em que, tipo, estou seca, desidratada mais do que seca. Mas acho que vocês desse lado vão dar dicas muito mais pertinentes. Portanto, deixem tudo embaixo nos comentários, não só para me darem dicas a mim para futuros vídeos e para, obviamente, maquilhar outras pessoas, mas também para darem dicas para as outras pessoas que vêm a ver este vídeo e precisam de mais sugestões do que as que eu dei aqui. Espero muito que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Estado